Bitcoin e mercados corrigindo após o anúncio dos indicadores macroeconômicos que saíram hoje pela manhã, eu vou comentar sobre isso na análise de hoje. Eu tinha um long planejado na região de 16.500 dólares, estou com o pé atrás, eu vou mostrar para vocês aqui porquê na análise de hoje, passar tudo que eu estou então de olho aqui para o Bitcoin, pessoal. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante, se inscreva, ative as notificações, participe também das comunidades, todos os links aqui abaixo da descrição, galera. E não se esqueça também que está aqui aberta a oportunidade para você participar do canal de forma mais ativa aqui, se tornando membro, vou deixar o link aqui na descrição, comentário fixado aqui desse vídeo. Hoje de manhã a gente teve uma live, acompanhei várias coisas importantes no mercado, inclusive a gente acompanhou esse anúncio juntos, comentando sobre tudo isso, tanto os VIPs aqui quanto membros do canal, então se torne pelo menos VIP, tem muita gente que não se cadastrou ainda, faça isso hoje mesmo, no final de semana vai ter mais uma rodada para cadastrar mais pessoas, ou se torne membro do canal se você quiser aprender mais, diariamente estou fazendo aqui análises mais frequentes, e hoje à noite vai ter um update também do que eu estou aqui fazendo com o Bitcoin, mostrando exatamente aqui os meus trades, onde estou entrando, saindo aqui das operações, beleza galera? Então, e também vai ter coisa sobre altcoins saindo provavelmente hoje aí, mas é que agora a coisa está um pouquinho complicada, pessoal, eu vou comentar para vocês aqui porquê, tá? Então, estava com o long aqui planejado nessa região aí, próximo de R$16.500, é uma região interessante, inclusive tem liquidez formando aqui, tinha liquidez aqui nessa região, aqui no 12 horas, vou mostrar para vocês aqui no High Block, liquidez aqui nessa região, aqui próximo dos R$16.575, então é uma região que o Bitcoin já pegou essa liquidez, aqui no 12 horas, obviamente é um valor, uma região não tão forte aqui, uma região pequena, mas é uma região interessante aqui porque já é uma zona de Fibonacci, próxima região Fibonacci interessante, vou mostrar aqui para vocês, só que pessoal, acabei não me interessando tanto aqui nesse long aqui, vou mostrar para vocês porquê, nessa região aqui dos R$16.500, estou interessado, estava interessado porque é a região de Fibonacci, tá bom? E porque tem muita liquidez formando acima nessa zona de R$17.300, então o Bitcoin poderia voltar a testar essas zonas aqui, é o que eu estou esperando, para entrar em shorts, tá galera? Essa região que o Bitcoin está aqui agora, não estou tão interessado em shortar, só que eu vou talvez antecipar aqui um pequeno short aqui para o Bitcoin, tá galera? Porque a coisa não está interessante, estou interessado em voltar a shortar Bitcoin no reteste aqui dessa linha aqui, tá? Então seria nessa zona próxima aí dos R$16.700, estou interessado em shortar o Bitcoin aqui agora, não estou tão interessado aqui em longs, e eu vou explicar para vocês aqui porquê que eu mudei um pouquinho de opinião nesse sentido, tá? A primeira questão que eu estou com o viés aqui mais baixista aqui nesse momento, pelo menos no curto prazo, é o seguinte galera, a gente rompeu para baixo aqui agora, e o que aconteceu aqui com os indicadores, né? A gente teve então o nosso long short rate aqui subindo, muito forte, junto com o open interest, aqui mostrando para vocês exatamente o que aconteceu isso, eu comentei em discord ali para a galera também sobre isso, tome cuidado com longs, porque a coisa não está muito boa, não está aparecendo muito boa aqui, então o open interest tem uma variação muito forte aqui, praticamente, aqui cerca de quase 6%, com o long short rate subindo, tivemos aqui umas liquidações aqui de longs, e também venda mercado, mas não muito, tá bom? Temos suporte a essa região de 16.500 galera, mas não sei não se isso aqui vai segurar, tá? Vai depender quanto tempo o Bitcoin vai ficar aqui nessa zona, mas isso aqui me deixou bastante bearish, mostra que está formando mais liquidez abaixo, então é importante tomar cuidado aqui, eu realmente não gosto de ver o open interest assim subindo tanto, com uma queda aqui, mostra que tem também interesse nessa continuidade aqui desse movimento, com o long short rate aumentando aqui ainda, mais perigoso ainda, tá galera? Então para mim parece que esse movimento aqui vai continuar, tá? Então o que eu estou interessado a fazer é o seguinte aqui agora, buscar então shorts para o Bitcoin nesses retestes, tá? Então seria mais ou menos isso aqui, vou mostrar para vocês aqui, esse short que estou buscando, nessas zonas aqui, retestes, buscar short para o Bitcoin, tá? Então seria, botaria aqui uma, potencialmente aqui um stop aqui, seria ideal você botar aqui nessa zona, tá? Botaria um pouquinho mais acima aqui, para a gente voltar a testar a zona de 16 mil dólares, tá? Infelizmente é isso que eu estou vendo aqui agora, né? Infelizmente parece ser o cenário mais provável, tá? Para mim galera, infelizmente o Bitcoin para entrar em longs mais pesado aqui é a zona, vai ter que ser a zona de 16 mil dólares, tá? Não estou confortável de buscar longs aqui, mas caso o Bitcoin forme uma divergência bullish no gráfico de uma hora aqui, estão puxando uma hora que eu já estou, não é RSI, se a gente formar uma divergência bullish numa hora, vou estar interessado em entrar em longs sim, mas tomando muito cuidado para realizar esse long aqui nessas zonas, tá? Então eu botaria o stop logo abaixo para realizar potencialmente essa zona aqui de 16 mil e 700 dólares, tá bom? Então seria um long pequeno contra a tendência aqui, me parece que o movimento que o Bitcoin vai fazer aqui agora seria então voltar a testar essas zonas aqui, fazer um pullback para depois continuar essa queda, tá galera? Infelizmente é o que eu estou vendo aqui, tá? Como o mercado é muito dinâmico, os players do mercado se comportam na medida que o preço vai se movimentando, é o que está aparecendo aqui agora para mim, tá? Então tome cuidado com longs aí, porque realmente o sentimento aqui deu uma piorada. O ASP 500 também está fazendo pivô de baixa, o bom sinal, o único sinal bom que eu vejo é que tem uma divergência bullish formando aqui no RSI, tá? Então a gente pode ver aqui fazendo fundos ascendentes na RSI, com fundos descendentes aqui no Price Action, esse é um sinal bom aqui para a ASP 500, a ASP 500 gosta muito de divergências bullish, tá? No 4 horas, então fiquem atentos nisso aqui. Então eu vou acompanhar como vai ser as próximas horas aqui, o fechamento desse quêndulo de 4 horas, faltam aí 36 minutos para fechar, né? Acho que vai ser bem importante acompanhar, o fechamento do dia também vai ser importante, vou comentar então hoje à noite o que eu estou vendo para o fechamento do dia da ASP 500, mas a minha expectativa, galera, eu já falei para vocês, a minha expectativa é ver a ASP 500 voltar a testar aqui essa base aqui dos 3.600 pontos, e potencialmente romper essa região, tá? Eu já comentei inclusive na análise pequena dos aqui de 21 meses, né? A média de 21 meses exponencial, a gente já perdeu essa média aí, então, caras, eu vejo problemas para os mercados aí, não vai ser fácil no final de ano, não vai ser fácil também no começo de 2023, tá? Tome muito cuidado quem está muito bullish aí, porque não estou vendo presentes aí do Papai Noel para a gente que está em Bitcoin aí e criptomoedas, infelizmente essa é a realidade, tá bom? Então, ASP 500 aqui vão ter que acompanhar, mas essa divergência bullish é interessante, amanhã a gente vai ter então a divulgação de outros indicadores macroeconômicos, só vou comentar rapidamente o que aconteceu hoje, então, aqui saiu o pedido inicial de seguro-desemprego, eu já esperava que ia sair, no caso, ruim, né? Então, saiu poucos pedidos inicial de seguro-desemprego, isso mostra que a economia está resiliente lá nos Estados Unidos, pessoas estão empregadas, enfim, também isso deixa mais confortável e o Fed está muito de olho aqui também na questão do desemprego nos Estados Unidos, eles têm que dar uma apertada mesmo lá e por enquanto está com muito espaço para mover, tá? O produto aqui, o PIB aqui saiu ok, esse aqui é um sinal até ok para a gente aí também, mostra que a economia está, de certa forma, não está um risco tão forte assim, de uma forte recessão, que seria muito ruim também para os mercados, uma recessão para os Estados Unidos, e o PCI aqui saiu bom, tá? De certa forma, mas amanhã a gente vai ver o PCI de fato aqui, tá? Então, amanhã vai ser o dia, galera, sexta-feira aqui, o mesmo canal eu vou acompanhar junto comigo também, junto à divulgação do PC, potencialmente eu vou estar aqui também ao vivo aí para a gente acompanhar juntos, tá? Então, aqui, o Core CPI vai ser extremamente importante de acompanhar amanhã, tá? Se isso aqui sair elevado, sair acima do esperado aqui, vai ser bom, vai ser ruim, na verdade, desculpa, vai ser ruim, tá? Sair abaixo, que é o que eu espero, na verdade, sair um pouquinho mais abaixo, os mercados podem dar uma comemorada, e se isso aqui sair abaixo, a gente vai então buscar essas zonas aí lá dos 17 mil, potencialmente buscar as zonas de 17 mil e 200, 300 dólares, é o que eu estou imaginando. Então, amanhã pode ser um dia interessante, às 10h30 da manhã vai ser um dia que vai ter volatilidade. Hoje já tivemos volatilidade, por isso que ontem não tinha nada para postar para vocês análise, eu comentei que não esperava volatilidade para o Bitcoin, a não ser quinta-feira e sexta-feira, tá? Então, é o que está acontecendo aqui agora. Então, amanhã vai ser um dia importante da gente acompanhar, a gente pode ter uma pequena subida aí do Bitcoin, caso o PCI sair aqui abaixo, né? Abaixo do esperado, tá bom? Então, é importante, isso aqui é um indicador importante para o FED avaliar a questão da inflação, mas a opinião deles, inclusive, é uma coisa que o FED, que o Paulo falou na reunião, que é importante vocês prestarem muita atenção, ele falou que ele não viu, quando a SP500 estava subindo aqui tanto, nessas regiões, ele falou que não se entendeu o motivo da SP500, no caso, o mercado está tão otimista. O Paulo falou que não vê motivos para a SP500 para os mercados estarem tão otimistas como estão, tá? Isso é um sinal extremamente bearish aí, infelizmente. Então, a SP500 fez aqui, inclusive, um topinho duplo nessa região, aqui nessa zona. Acabou de fazer um pullback aqui, testar essa zona de novo e continua a queda, né? Então, aqui a gente deve ver se você buscou esse alvo aqui, esse topinho duplo, vamos dar uma olhadinha aqui. Seria mais ou menos esse alvo aqui. Então, para mim, a SP500 vai buscar rapidamente que é a região dos 3.700 pontos aí, tá galera? É o que eu estou de olho aqui agora. É, muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. Ver como vai ser o PC amanhã, tá galera? Mas eu acho que está complicado aqui para longs no Bitcoin, tá? Infelizmente. Eu acho que a zona aí dos 16 mil dólares, a gente vai ter que ficar de olho aqui agora, porque não está parecendo muito bom, tá? Então, vamos passar aqui nos demais indicadores. Antes aqui, o DXY, só comentando para vocês também rapidamente, o DXY está formando uma base aqui de, já um suporte nessa zona aqui dos 103.8 aqui, né? Então, é o que eu falei para vocês, imagino a partir daqui o DXY voltando a corrigir as zonas de Fubonacci, pelo menos aí, tá? Então, acho que a zona aqui dos 107, 108 a gente vai voltar. Tá? Então, é basicamente isso. Vamos passar aqui então rapidamente sobre os pulls de criação aqui da Reblock. Essa zona aqui dos 16 mil dólares, 15 mil novecentos tem pull de criação formado aqui na BitMEX, só que é um pull bastante antigo, tá? Então, eu não estou considerando tanto isso aqui. Eu estou olhando mais os hitmaps de criação. Vou até fazer um update, ver se não tem alguma atualização, porque como a gente teve uma movimentação do preço, pode ser que... Ih, acabei desconectando aqui. Então, deixa eu tentar botar aqui a minha senha rapidamente. Tá? Então, ver se eu consigo... Vamos lá. Mapas aqui. Templates, liquidações. Botar aqui. Eu gosto de usar o gráfico de uma hora, aqui ficar mais claro, né? Mas, pelo que parece, não tem nenhum update aqui formado não, tá, galera? Ó, não temos nenhum update. Tá? Então, é isso. Vamos ter que guardar. Essa região dos 15 mil novecentos aqui, acho que não é tão importante, tá? Na minha opinião. E... Porque isso aqui é mais antigo, tá? Não tem tanto valor quanto um ponto de liquidação aqui já mais fresquinho, né? Então, pra mim, shorts nessas zonas aqui, inclusive, estou com ordens posicionadas aqui nessas regiões, tá? De short. Ver se eu penso... Qualquer momento eu posso pegar. Eu vou estar aqui entrando em short nessas zonas. Tá? E longs, galera. Vou estar interessado, mais interessado agora, né? Na região aqui próxima dos... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Próxima dos 16 mil e cem dólares, tá? 16 mil, cem dólares, 16 mil dólares. Vou estar... A primeira entrada aqui de longs, tá bom? E tem que botar um stop aí, tá? Tem que botar um stop, com certeza, abaixo desse último fundo, dos 15 mil e quinhentos, tá bom? Mas está formando aqui liquidez também na zona dos 15 mil e cento... 15 mil e duzentos, tá bom? Então, tome cuidado aí. Eu acho que pode ficar um stop muito longo se botar aqui nessa região. Quem quiser estopar abaixo dos 15 mil dólares, daí, no caso, vai ter que, de fato, avaliar as entradas, tá? Porque se a gente entrar aqui mais pesado na região dos 15 mil dólares... Vamos pegar o gráfico diário aqui, ó. Se a gente botar aqui a entrada na região dos 15 mil dólares, seria então um stop... Se a gente botar um stop aqui muito afastado, abaixo dos 15 mil dólares, aqui seria realmente... Pode ficar um stop muito longo, né? Então, seria mais ou menos um long nessas zonas aqui, dos 16 mil e cem, tá? Seria, basicamente, retestar esses últimos fundos aqui. Tá? E o stop, se ficar aqui abaixo dos 15 mil dólares, seria esse stop aqui para buscar a zona... Essas zonas aqui dos 17 mil... Ó, 17 mil e trezentos. Seria quase um para um, tá, galera? Um para um. Mas eu acredito que é bem possível isso aqui acontecer, tá? Eu acho que... Se a gente buscar essas entradas aqui nos 16 mil dólares, eu acho que ia ser interessante. Se você quiser arriscar menos, você pode gostar do stop mais colado. Talvez abaixo aqui dos 15 mil e oitocentos, tá? Pode ser uma zona interessante de colocar seus stops também. Então, depende muito da mão que você vai entrar, né? Se você entrar com uma mão mais leve, você pode deixar o stop um pouco maior, tá? Não tem problema nenhum. Se você entrar mais pesado, eu acho que tem que tomar cuidado para não deixar o preço movimentar demais aqui, tá? Mas realmente essa questão dos indicadores de sentimento aqui me deixou bem preocupado. Eu acredito que a gente vai ter um pullback aqui agora para o Bitcoin, né? É isso que eu estou avaliando para a gente buscar regiões mais abaixo, tá? É o que eu estou acreditando aqui agora nesse momento, tá bom? Então, resumindo, galera, o que eu estou fazendo aqui agora com o Bitcoin? Vamos lá. Vou escalar a ordem de short aqui nessa região, tá? Na região próxima aqui no Retest, nessa zona aqui de 16.700, tá bom? E para potencialmente realizar esses shorts aqui em regiões mais abaixo, próximo aí de 16.200, vou tentar fazer isso, tá? Obviamente tem que ter um stop aqui acima nessas regiões. É a primeira operação que eu vou estar fazendo. Longs eu vou estar mais estressado em regiões mais abaixo. Caso o Bitcoin faça uma divergência bullish numa hora, eu posso até avaliar de entrar no long aqui, mas a minha realização vai ter que ser nessa zona aqui próximo dos... ou potencialmente retestando essa linha aqui, tá? Essa linha de tendência aqui, a laranja, ó. Tá? Uma linha que a gente pode voltar a testar. Tá? Então, no caso, eu realizaria aqui esse long, né? Esse long aqui, ou entrar em short nessas zonas aqui de novo, tá? Nesses retestes entre os 16.700 e 16.800, tá? Então, é o que eu estou aqui de olho. O que eu estou pensando que o Bitcoin vai fazer, então, de fato, é isso aqui, ó, tá? Então, cair um pouquinho, subir aqui e continuar essa queda aí mais, tá? Então, é isso que eu estou de olho. E em algum momento voltar a subir, quando ele voltar a subir aqui, eu já vou estar apostado em long, provavelmente, né? E para buscar short na zona aqui, 16, 17.300 dólares, tá bom? Caras, e olhando aqui um mês, que eu acho que é preocupante também, vou mostrar para vocês aqui de um mês, high block de um mês, que é esse aqui, ó. Só passando aqui de novo. Então, 15.200 aqui de sete dias e também região dos 13.450. Já mostrei para a galera hoje dos membros aqui do canal, comentou sobre isso hoje de manhã. Olhando um mês aqui, ó, vamos puxar um mês também. Mostra formando bastante liquidez nessa zona aqui dos 13.700, tá galera? Aqui, ó, 15.400 e também a região dos 13.900, tá? Então, 13.800. 13.700, desculpa. Então, caras, para mim, pullbacks aqui do Bitcoin nessas zonas de 17.300 ali vai ser uma grande oportunidade esse Bitcoin voltar ali para a gente shortar, tá? Realmente o mercado, mesmo que PC saia bom, então, tome cuidado porque o mercado não está para peixe aí, né? Realmente é bastante complicado. Só passar aqui também nos pulls de criação da Binance aqui também no Bitcoin. Então, caras, formando aqui liquidez nessas zonas de 16.400 até que a zona aqui é dos 16.150 dólares que tem muito, tem muitos pulls de criação nessas zonas aí, tá? Então, tome cuidado porque a chance grande de Bitcoin voltar para essas zonas aqui, né? E depois a gente poder, de fato, aí na... Pegar liquidez, mais liquidez nessa zona aqui para a gente poder subir, tá bom? Então, é isso, galera. Essas coisas não estão boas, só o Kingsfisher para a gente fechar aqui, então. Só vamos fazer um update no Kingsfisher aqui, que é uma ferramenta que é bom de olhar também. Só para fechar aqui o vídeo. Então, é isso aqui, galera. Liquidez aqui nessa zona até a zona de 17.500 está formando muito acima, tá? Realmente que está interessante que o Kingsfisher mostrando uma divergência em relação ao High Block. Nesse ponto. Mas o Kingsfisher não tem sido tão preciso quanto o High Block, tá, galera? Infelizmente, é isso. Então, eu estou mais segurando aqui, estou mais interessado em relação ao High Block, mas quando tem confluências, eu acho que é interessante acompanhar. Então, essa zona aqui de 17.500, né? 17.300 e 17.500 aqui seria uma zona interessante para a gente shortar, então, o Bitcoin. Beleza, pessoal? Então, eu acho que é isso para o vídeo de hoje. Te mudar um pouquinho os planos aí, galera. As coisas não parecem muito boas, mas vamos ver como vai ser o fechamento do dia hoje, o fechamento de 4 horas aqui da SP500. Eu vou estar comentando também no Discord sobre isso. Não deixe de se tornar membro VIP do canal, está muito importante. Vou estar ajudando vocês o máximo possível aí, mesmo na época das férias, vou estar de olho no Bitcoin, com certeza. Tá bom? Então, participe do grupo VIP. Eu vou deixar o link abaixo aqui na descrição. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça aí de deixar aquele like para apoiar. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e a gente se vê, então, muito em breve. Um abraço aí por trás e até mais. E aí Tchau. Tchau.